Pessoal, eu achei, veja bem, a força maior minha, de muitos anos que eu estou criando e muitos de vocês me conhecem, a trazer a nossa bio de mal, que eu também faço parte, para nos ajudar a difundir, a ensinar, a passar toda essa parte do conhecimento e sabalagem que eu tenho, e vocês também vão ajudar com isso, claro, seja bem, o vídeo é feito para todos os seus ajudarem. Ah, como cuidar, como manejar, como levar, como preparar todas as aves para um campeonato, como criar, como cuidar para não pegar doença, higiene nas gaiolas, essa introdução entra, eu estou colocando aqui, as quatro espécies, sejam o coleto, o bicudo, o sem café, o curioca, são as aves principais do nosso meio, certo? Mas tem outras também que vão aparecer, como o pitacil, o típico, assim por diante, tá? Então, está aqui, esse nosso vídeo, vai explicar como você vai fazer todo esse processo de cuidar, que as aves nossas são criadas em ambientes domésticos, são aves domésticas, nós não temos animais mais, ninguém quer animais da natureza, porque isso não tem, uma carga genética, não tem esses pássaros aqui nossos, tá? Eu coloquei alguns quadros aqui, somente para começar esse trabalho. Então, daqui nós vamos começar um vídeo explicando como fazer o curiópico em cartacanto, como preparar o curiópico no torneio, como andar com ele, como cuidar. O trincaferra é a mesma coisa, que seria o caso, como preparar para um torneio, como criar também, como manejar, como fazer com o pedido de muda, que é que precisa de um trato, muito cuidado, o colherinho é a mesma coisa. Cada um tem um processinho diferente um do outro, entendeu? Veja bem, cada um tem um processo diferente, tá? O bicudo é a mesma coisa, cada um tem um processo diferente para preparar. Esse é o manejo que nós vamos ensinar a vocês, entendeu? E com a ajuda de vocês também, claro, vocês vão nos ajudar. Cada um vai ter o seu palpite, a TV Bioanimal vai estar aberta para todos, certo? Para todos entrarem em contato conosco, dar seu palpite, dar sua informação, e levarmos a autoridade, as pessoas, a mídia, o trabalho que nós andamos fazendo há muitos anos. Não é de hoje não, são 40 anos, meus amigos. Nós criamos pássaros em ambiente homéstico e somos levados para os traficantes, não queremos isso, tá? Queremos somar, não subisar isso. Esse é o nosso trabalho, meu, bioanimal e de vocês também, ok? Obrigado. Obrigado.